Ó, o assunto vai te interessar. Quando a gente pensou nesse assunto, eu pensei em você, minha querida amiga, artesã, chefe de cozinha, costureira, você que tem um pequeno negócio, em qualquer ramo, às vezes você tem lá o seu salãozinho de cabeleireiro, ou você tem a sua pequena gráfica, já pensou que esse negócio pode crescer, você pode deixá-lo mais atrativo, aumentar o lucro, e, de forma muito simples, contratando um estagiário ou um aprendiz? É verdade, você pode. Não pense que porque o seu negócio é pequenininho, em casa mesmo, você não pode contratá-lo. Isso é possível quem nos orienta melhor sobre este assunto. É o Superintendente Nacional de Atendimento do CIE, Luiz Gustavo Coppola. Seja bem-vindo, prazer te receber mais uma vez. Sabe que eu pedi para os nossos telespectadores mandarem a opinião deles em relação à nossa entrevista da terça-feira. E foi unânime, todos adoraram, aprenderam bastante. Eu estou feliz que você está aqui hoje de novo para a gente aprender mais, Luiz Gustavo. Fico feliz em ouvir isso, Cláudia, estou à disposição de você. Então, senta aqui pertinho de mim e vamos conversar. Quando eu, conversando com a sua equipe, propus esse assunto, foi exatamente pensando na nossa telespectadora. E temos muitas que são empreendedoras de negócios pequenininhos. Elas podem ter um estagiário? Elas podem ter um aprendiz, né? O microempreendedor individual, ele permite que essa pessoa pode contratar pelo menos um empregado, né? E empregado é o aprendiz. Até se você me permite, deixa eu explicar um pouco a diferença entre estagiários e aprendizes. Perfeito. É o mesmo público. No caso do aprendiz, são jovens, estudantes a partir dos 14 anos. No caso dos estagiários, também jovens, também estudantes a partir dos 16 anos. O que diferencia se a empresa vai contratar um aprendiz ou um estagiário? Primeiro, qual é o propósito? Por que a empresa quer contratar aquele jovem? Como é que aquele jovem pode contribuir no crescimento daquela empresa? E também, de acordo com o tipo, a característica da empresa, o que a lei permite? Se permite um estagiário ou um aprendiz? Lembrando que um estagiário não é um empregado. Estagiário é um estudante que vai trabalhar, ele terá horário, vai responder ordens, ele vai contribuir com a empresa, mas ele não é um empregado. Já o aprendiz, ele é um empregado, com carteira assinada e todos os direitos trabalhistas. Então, no caso do que você perguntou, o microempreendedor individual, a lei permite que ele contrate pelo menos um empregado. E esse empregado pode ser, então, um aprendiz. Eu vou ter que te fazer uma outra pergunta. Qual é a diferença do empregado aprendiz para o empregado normal? Tem alguma diferença em termos de valores mesmo? Porque para um pequeno empreendedor, às vezes, um funcionário é caro. Você tem toda a razão e eu vou falar aqui. E há uma política pública que permite a contratação de aprendizes que exerce uma renúncia fiscal. Por incrível que pareça, o governo abre mão, sim, de impostos, essa carga pesada tributária, para incentivar as empresas a contratarem aprendiz. Então, o aprendiz, ele é um empregado. Ele tem carteira assinada, ele contribui para o NSS, ele tem direito a férias. Só que há uma diferença entre o aprendiz e o empregado. Pela lei, o aprendiz recebe um salário mínimo hora. Então, ele recebe, no máximo, um salário mínimo. Como a lei estabelece uma jornada máxima de seis horas, ele recebe um pouco menos do que um salário mínimo. Já o empregado, quando ele é contratado, ele recebe um salário que é o piso da categoria, que normalmente é mais do que um salário mínimo. Além disso, quando a empresa contrata um aprendiz, a contribuição do fundo de garantia, que para o empregado normal é 8%, para o aprendiz cai para 2%. Quando a empresa demite um empregado, ela também tem uma série de responsabilidades, compromissos, como a multa do fundo de garantia, 40%, o aviso prévio. No caso do aprendiz, por ser um contrato por prazo determinado, não há multa no saldo de fundo de garantia e também não há o pagamento do aviso prévio. Olha lá. Então, é um incentivo. Incentivo de sobra aí, a gente já tem, em termos práticos, financeiros, vale muito a pena você ter um aprendiz. E aí, a turma fica pensando, mas onde é que eu acho um aprendiz? Exatamente por isso o Luiz Gustavo está aqui, porque ele, como superintendente do CIE, pode nos ajudar. O CIE faz essa ponte entre a empresa, mesmo que seja a pequena empresa, com esse aprendiz ou estagiário? Isso. O CIE faz a ponte. Nós temos no nosso banco de dados 1 milhão e 200 mil jovens, a partir dos 14 anos, que estão aguardando uma oportunidade como aprendiz. E esse jovem já se identificou se ele quer atuar no comércio, na indústria, em empresas de prestação de serviço, se ele quer ser um preparador de alimentos, se ele quer ser um operador de caixa, se ele quer trabalhar num supermercado fazendo reposição da gôndola. Esses jovens já se identificaram. O que nós fazemos no CIE? Nós buscamos as empresas, sejam empresas grandes, pequenas, médias, o MEI, que é o Microempreendedor Individual, e abrimos espaços nessas empresas. Se você me permite também falar do MEI, a gente sabe que muitas pessoas produzem alguma coisa, ou prestam algum serviço, mas ainda não estão legalizadas. Então, elas não poderão contratar. O que eu recomendo? Que a pessoa que faz um bolo, a pessoa que é um pintor, a pessoa que tem um serviço a oferecer na comunidade, que ela procure a associação comercial da sua cidade, que ela procure a prefeitura, que ela procure o SEBRAE e faça a sua regularização, no mínimo como um microempreendedor individual. Que aí ela vai ter uma série de vantagens. Não só de poder contratar um aprendiz, que é um empregado, mas ela vai poder oferecer um orçamento, ela vai poder emitir uma nota fiscal de acordo com a legislação da sua prefeitura. Então, ela fica mais legalizada. Isso dá mais conforto para ela trabalhar. A verdade é que é assim que a gente cresce. Tem muita gente ainda com achismo antigo, que fala, não, não faz isso. Mas hoje em dia é bem contrário, viu? Você realmente fazendo toda essa legalização, você tem essas vantagens que o Gustavo estava falando. Sabe que a gente pediu para a turma perguntar, né? E a gente tem muitos artesãos, muitos chefes de cozinha, que querem entender mais sobre essa ponte que o CIE faz entre a empresa e o estagiário, o estudante. E aí eu já tenho algumas perguntas, a gente gravou e eu vou compartilhar agora. A gente vai rodar a primeira, você presta atenção e a gente tem a resposta já já. Pode ir. Olha lá a pergunta da Aparecida. Que bom, Aparecida, né? Parabéns aí pelo seu empreendimento. E não, estagiário não. Ela pode contratar um aprendiz. E esse aprendiz vai ajudá-la nas vendas, pode ajudá-la a montar um site para ela ter uma venda virtual também. Então ela pode contratar um aprendiz que vai ajudá-la muito no atendimento ao público e na venda dos produtos dela. Você falou agora um ponto tão interessante, Luiz Gustavo. O aprendiz, ele traz essa força jovem para a empresa, né? E até uma visão diferente que às vezes um artesão, um chefe de cozinha, alguém em outro ramo, não tem mais a visão. Porque o mundo está sendo modernizado a cada instante, né? Sim, é verdade. Porque o empreendedor, ele tem aquela habilidade para o produto dele, para o que ele produz de serviço ou de produto. Já o aprendiz, ele vem com uma visão mais global, ele é mais antenado, ele é mais informado. Então ele vai contribuir muito e vai aprender muito também, né? Ele vai usar aquele exemplo daquela empreendedora com a Aparecida para aprender e quem sabe ele também montar o seu próprio negócio. Com certeza. E o CIE também, além de fazer essa ponte, prepara esse jovem, dá suporte para ele. Não, sim, isso é fundamental, Cláudia. Nós temos mais de 30 cursos de preparação do jovem, são cursos totalmente sem custo para esse jovem, está à disposição na nossa plataforma de educação à distância. Então a gente fala muito sobre matemática, sobre despesas pessoais, sobre português, pacote Office, Windows, Excel. Então a gente prepara esse jovem para ele ir para uma seleção um pouquinho mais preparado e ter mais sucesso nessa contratação. Está vendo só que maravilha? Trabalho bom, né? E na verdade o CIE é uma instituição sem fins lucrativos e que faz esse trabalho já há muitos anos com muito sucesso. Sim, o CIE foi criado por um educador na década de 1960, que já naquela época ele identificava a dificuldade que o jovem brasileiro tinha de entrar no mercado de trabalho. Às vezes o jovem entrava despreparado, não tinha sucesso na primeira contratação. Então o nosso fundador, que foi o professor Palmieri, ele falou, não, nós temos que antecipar a ponte entre o que ele aprende na escola e o que ele precisa aplicar o mais rápido possível nas empresas. E fazemos isso há 54 anos. Há 54 anos. Eu vou passar todas as dicas para você que tem aí o seu filho, o seu neto, fazer o cadastro no CIE, que vale muito a pena, é muito bacana. Mas a gente tem mais perguntas, vamos rodar a próxima. Eu gostaria de saber como que funciona a questão de contratação de estagiários. Também gostaria de saber qual é a carga horária que nós podemos estar utilizando esses profissionais e qual é o salário, a base de salário para estar pagando para eles. Essa é a minha dúvida. Obrigado. Perfeito. Luciano Albano é um artesão, mas ele tem uma empresa que é a Agulha Mágica, ele distribui aí para o Brasil todo. Eu acho que ele já não se enquadra mais no meio, mas numa pequena empresa. Como é que seria? Ele pode ter um estagiário? Ele já, como pequena empresa, ele pode ter os dois, o aprendiz e o estagiário. No caso da pergunta dele, ele pode contratar um estagiário. E como funciona hoje? Nós estamos com uma nova lei de estágio, a Lei 11.788, que na verdade completou 10 anos, mas falando de legislações do Brasil, é considerada uma nova lei que traz muita segurança jurídica para a empresa que contrata um estagiário. Deixa muito claro quais são as regras dessa contratação, para que ela não tenha risco aí de qualquer processo, ou desvirtuamento, ou ação trabalhista. Então ele pode contratar um estagiário na área de produção, na área de marketing, na área de administração, enfim, em todas as áreas. A lei estabelece que o estudante recebe como remuneração uma bolsa auxílio. Ele falou salário, já quero corrigir, não é salário, porque como eu falei no começo, o estagiário não é empregado. Então ele recebe uma bolsa auxílio, nós damos algumas referências de valores, dependendo do curso, do ano, em torno de 600, 800, até 1.200 reais. A jornada dele diária será de 6 horas, 30 horas semanais. O que a lei estabelece também como obrigação do empresário quando quer contratar um estagiário. É o pagamento dessa bolsa auxílio, que ele define o valor, e um auxílio para o transporte, as despesas que ele tem para se deslocar de casa até o ambiente de trabalho. É isso. Bom para os dois lados, né? Próxima pergunta. Boa tarde. Meu nome é Roberto. Se eu contratar um estagiário, ele poderá trabalhar comigo no fim de semana? Ó, boa pergunta. Boa pergunta, Roberto. Olha, o estagiário, ele pode sim estagiar aos finais de semana, mas ele terá que ter um dia de descanso. E isso é muito simples de explicar. Ou no sábado, ou no domingo, ele deve ter um dia de descanso. Por quê? Lembrando que como estagiário, obrigatoriamente ele tem que estar estudando. E como ele estuda de segunda a sextas-feiras, se ele também estagiar aos sábados e domingo, ele não terá nenhum dia de descanso. Então, o que a legislação estabelece é que ele pode estagiar ou no sábado, ou no domingo, mas tendo um dia de descanso no final de semana. Perfeito. Próxima pergunta da Mariana. Vamos assistir. Olá, boa tarde. Eu me chamo Mariana e tenho uma grande dúvida. O que seria mais vantajoso para o meu comércio? Um jovem aprendiz ou um estagiário? Gente, a Mariana é jovenzinha, já empreendendo, já tem um comércio próprio. Que legal. Parabéns, Mariana. É, a Mariana é um bom exemplo para os outros jovens também. Então, no caso dela, ela deve contratar um aprendiz. Porque o aprendiz, primeiro que o aprendiz é hoje, nós temos uns programas no CIE, aprendiz de preparação de alimentos, aprendiz de garçom. Nós temos esses programas no CIE. E o aprendiz também, ele pode executar vendas, ele pode ganhar por resultado, ele pode ter bônus, ele pode ter prêmios, né? Um pouco do que o estagiário não tem. O estagiário não pode exercitar a função de vendas, por exemplo. Porque não há uma faculdade, uma formação específica para venda. Então, no caso da Mariana, ela deve contratar um aprendiz. Perfeito. Luiz Gustavo, ontem foi o papo lá em casa. A minha filha assistiu a nossa entrevista anteontem, ela está começando a faculdade, ela vai começar uma nova faculdade. E aí ela estava toda contente que ela se inscreveu no CIE e ela falou, aí eu vou tentar ser um aprendiz. E aí o meu filho falava, não, é melhor um estágio. Ele falou, mas eu ainda não posso fazer estágio, que é o primeiro período da faculdade. E ficou esse papo. É vantajoso ser aprendiz? Como é que o mercado de trabalho enxerga isso? Um adolescente que ingressa como aprendiz numa empresa, ele tem chance de crescer nessa empresa? Ele tem chance. Eu recomendo que aquele jovem que acabou de completar 14 anos, ainda não tem muito claro para ele qual a carreira que ele quer seguir, que ele comece como aprendiz, como aprendiz. Agora, quem está terminando o ensino médio, já tem um pensamento claro de qual faculdade ele vai cursar, aí ele procura o estágio. Pode ser mesmo no primeiro semestre da faculdade? Mesmo no primeiro semestre da faculdade, a maioria das faculdades já aprova o estágio no primeiro semestre, então ele pode começar como estagiário. E os dois programas, tanto aprendiz como estágio, as empresas têm o objetivo de efetivar. Aqueles estudantes, estagiários ou aprendiz que tiveram o melhor desempenho, que mostraram dedicação, comprometimento com a empresa, com certeza serão efetivados no final do programa. É isso que as empresas buscam. Novos colaboradores comprometidos e que vão contribuir com aquela organização. Maravilha. Vamos à próxima pergunta, então. Eu estou aprendendo bastante, estou amando esse bate-papo aqui com o Luiz Gustavo do CIE. Tenho certeza que você também, mas quero a sua opinião. Pode ir lá no nosso Instagram, Rede Vida, Vida Melhor Oficial, no meu, Cláudia Tenor Oficial. Conta o que é que você está achando disso tudo e não esqueça, compartilhe com os seus menores, né? Com os filhos, com os netos, com os sobrinhos. Conhecimento a gente tem que dividir, tá bom? Vamos assistir a próxima. Olá, eu tenho uma dúvida. O que o estagiário pode agregar no meu negócio? Ó! Que bom! Ana, o estagiário pode agregar tudo. Ele vem com vontade. Ele vem com vontade de aprender. Ele vem com vontade de colocar em prática tudo o que ele está aprendendo em sala de aula. Ele quer ajudar a empresa a crescer, a se desenvolver. Ele quer criar, como eu falei, um site. Ele quer ajudar a criar um blog. Ele quer ajudar a vender. Ele pode ajudar muito. O que eu recomendo sempre para as empresas, pequenas empresas, micro empresários, que se dêem esse direito de ter um jovem, de trabalhar com um jovem, né? E aprendam com isso, né? Isso é enriquecedor para ambas as partes, né? E com certeza, depois dessa primeira contratação, nunca mais ela vai deixar de contratar estagiários e aprendizes. Com certeza. Aqui na nossa equipe nós temos duas, a Bruna e a Michelle. Um beijo para vocês duas. Vocês são fantásticas. E olha, para a turma que está assistindo, gente, traz uma alegria, um frescor e novidade, né? Elas estão antenadas aí com o que tem de moderno e que às vezes a gente não está mais enxergando. Temos mais uma pergunta. Vou compartilhar com você agora. Boa tarde, meu nome é Elizabeth. Eu sou meia há um ano. Eu gostaria de saber quais as penalidades que eu sofro se eu contratar um estagiário e infringir alguma das leis. Muito boa, muito boa pergunta. Bom, como todas as legislações, se você não cumpre, você tem algumas penalidades. E muito simples no caso de contratar estagiários e de contratar aprendizes e desrespeitar algumas obrigações da lei, o contrato, ele é descaracterizado. E aí as penalidades são severas. Porque no caso do aprendiz, ele deixa de ser um contrato de aprendiz e passa a ser um contrato por prazo normal. Ou seja, ele terá todos os encargos de um trabalhador normal. E o estagiário deixa de ser um contrato de estágio e passa a ser uma contratação CLT. Então, há multas do Ministério do Trabalho, pode haver uma ação civil pública contra aquela empresa. Por isso que nós recomendamos, sempre busque um agente de integração para te orientar nessa contratação. Seja o CIE ou qualquer outro agente, mas busque um apoio para que você tenha sucesso e legalidade nessa contratação. Eu já falo que você tem que buscar o CIE, que faz um trabalho seríssimo. Vou te passar já os contatos. E não perca essa oportunidade, não, esse privilégio. O site é o www.ciee.org.br. No Facebook, oficial.cie. No Instagram, idem, oficial.cie. Tem o Twitter também, que é o CIE, underline, oficial, um. Canal no YouTube para você aprender mais. E, gente, que fantástico que é o trabalho que o CIE faz. Conte com eles, viu? Eu tenho certeza que você vai fazer o seu negócio de alavancar, que é isso que a gente sonha e torce. Torço por você, viu? Muito obrigada mais uma vez, Gustavo. A gente sabe que tem muitos assuntos. A turma vai perguntando. Você viu quantas perguntas choveram aqui na nossa produção. Gostei muito, viu, Cláudia? Eu gostei muito. Então, volta semana que vem para a gente conversar e aprender mais sobre esse mercado de trabalho aí, que traz tantas novidades e principalmente o trabalho do CIE. Só mais uma coisa, eu te falei na terça-feira que nós tínhamos 11.600 vagas de estágio. Depois da nossa entrevista aqui na terça-feira, as empresas reagiram, nós estamos com mais de 12 mil vagas. Então, estudantes, procurem o CIE, que nós estamos lá à disposição. Atenção, ouviram? Estudantes de todo o Brasil, mesmo na zona rural? Mesmo na zona rural. Estão ouvindo, mesmo vocês, falam, mas eu estou aqui na fazenda. Vai, busca, entra no site www.ciee.org.br, tá? C-I-E-E, está escrito aí, né? Põe aí no GC. C-I-E-E.org.br e aproveite. Vamos lá, eles estão aqui para fazer essa ponte e fazer você crescer uma vida melhor para todos vocês. Obrigada, até a próxima. Até a próxima, viu? Obrigado.